Eu tive o privilégio de participar hoje aqui em Brasília da coordenação de um amplo programa de desenvolvimento social que foi lançado na Câmara dos Deputados. Um programa que envolve o aprimoramento do foco do Bolsa Família, políticas de inclusão produtiva, sobretudo para os jovens que estão fora do mercado de trabalho e fora da escola e também uma ampliação dos programas de amparo ao trabalhador brasileiro. Nós já estamos votando aqui na Câmara dos Deputados uma agenda econômica muito arrojada para retomar o crescimento, para retomar o investimento, para retomar o emprego e é preciso também lembrar dos mais pobres e dos mais vulneráveis do Brasil. Vamos instalar agora as comissões especiais. Eu espero que em muito breve nós possamos realizar esse programa e estar à altura dos desafios do Brasil.